Por aqui eu já falava a respeito do dólar índex. O dólar índex é um indicador importante, compara a moeda norte-americana às principais moedas do mundo. Ele vem sendo um fator de pressão hoje, porque ele sobe, sobe bastante e quando dispara o dólar índex, ele acaba pressionando diversos tipos de negócios, como por exemplo com a soja. A soja, você viu, tem alguma correção técnica ali sim, evidentemente, mas principalmente é o dólar que vai se valorizando no mundo. Por que o dólar está se valorizando hoje? Primeiro, a expectativa de se aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Teve esse anúncio que é realmente real, foi a presidente do Banco Central Norte-Americano que comentou isso. Então, para o produtor rural, o que importa é saber o seguinte, deve realmente aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos e com isso o dólar sobe no mundo todo. Um outro dado é mais uma movimentação lá do Reino Unido, lá na Europa, que faz com que os negócios também pressionem a moeda de lá. Portanto, a libra, a libra esterlina, ela caiu bastante frente ao dólar. O dólar está subindo muito no dia de hoje, isso pressiona vários tipos de negócios. A alta, há poucos minutos, chegava a 0,78%. Você acompanha comigo agora o que vem acontecendo então com o dólar índex, indicador importante. Esse dólar aqui, esse indicador, ele tem tudo a ver com os negócios com soja no mundo todo, principalmente a Bolsa de Chicago, que acaba impressionando os valores daqui. Então, da semana passada, do dia 27, que foi na última terça-feira, até o dia de hoje, até o dia de ontem, até essa última segunda-feira, você observa que o dólar índex, ele vem andando na casa de 95,4 pontos até 95,7 pontos. Foi isso que aconteceu com o dólar. Essa semana, teve no dia 27, 95,41, na última semana, encerrou o mês de setembro e a sexta-feira a 95,43, portanto, na mesma média. Nesta última segunda-feira, chegou a 95,69, já deu uma subida, e vinha subindo bem a pouco, chegou a 96,41 pontos. E essa alta aqui, de 0,75%, dá pressão negativa sobre os negócios com várias commodities, inclusive a soja na Bolsa de Chicago.